Acelene Loboboma Acelene Loboboma Acelene Loboboma O parapeco Nalu-I�iel Filho apeco chumaru Muro apeco chumarocho Filho apeco chumarocho Filho-á-poboma Filho-á-pobo o maí Filho-á-poboma Filho-á-poboma o maí Ola sunrise a Shugereko 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 Ele o acompanha, acompanha Ele o agaleio, olha o agaleio, olha o pé Ele o agaleio, agaleio, ele o agaleio, olha o pé Ele o agaleio sem cor, ou sem a de mala um gangue Agaleio, 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 era o pé Agaleio sem cor, sem a de mala um gangue Bonibocum, bom quequê Queimura, amor, bom cheque Como o xelé Bonibocum, bom quequê Um holomiseró heró Herói, 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 herói Holomiseró herói, 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 herói Holomiseró batata Herói, 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 herói Olaçã e açaí bó Eu, eu, 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 inabou, 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 sem a bó Eu, eu, inabou, 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 sem a bó Eu, eu, inabou, inabou, sem a bó Ô, puxerere Aladão, bem, faradão, bem, faradão, meu Eu, olaçã e a Baramu Aladão, bem, faradão, meu, eu, Ossanha, Faramaú 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 Aladão, bem, faradão, meu, Ossanha, Faramaú Aladão, bem, faradão, meu, Ossanha, Faramaú Aladão, bem, faradão, meu, Ossanha, Faramaú Oloçanha-gué-a-dê-mi-xê-xê-mi-dê-sô-i-sô Oloçanha-arau-a-dê-mi-xê-xê-mi-dê-sô-i-sô 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 Má com ouro, má com ouro, você é gostei A lá um de múmá com ouro, você é gostei A lá um de múmá com ouro, você é gostei Música 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 O Tio Tioá O Tio Tioá O Tio Tioá O Tio Tioá